Ficou curioso para saber como que um óleo de cozinha usado pode se transformar em sabão? Pois o TerraSul te mostra essa receita fácil de fazer a partir de agora. Eu sou a Andrea Dobke, colégio Alfredo Simon, trabalho com o sétimo ano e nós temos o projeto com a reciclagem do óleo. Com esse óleo de cozinha usado que os alunos trazem para a escola, nós produzimos o sabão. Então nós vamos trabalhar agora, mostrar os ingredientes para vocês que nós vamos utilizar para fazer esse sabão. Os ingredientes utilizados são óleo de cozinha usado e coado, 2 litros de água morna, 7 colheres de sopa de sabão em pó e 1 kg de soda cáustica em escama. O material utilizado, nós precisamos de uma peneira bem fininha. Nós ainda colocamos um pano para não sair as impurezas do óleo. Nós precisamos de dois baldes, um graduado que marque os 4 litros e um balde simples, que é para poder misturar a soda cáustica. Nós precisamos de uma colher de pau ou de plástico, não pode ser de alumínio. Nós precisamos de uma colher de inox. Então, primeiramente, nós misturamos meio litro de água morda nas 7 colheres de sopa de sabão em pó. Agora, a gente reserva. Bom, é importante salientar que, como nós vamos mexer com a soda cáustica, é necessário nós estarmos com o equipamento de proteção. A luva e os braços devem estar cobertos, o óculos de proteção e a máscara. E a touca também é importante. Bom, para poder colocar, mexer na soda cáustica, nós vamos nos equipar. Colocamos o óculos e colocamos a máscara. E despejamos 1 kg de soda cáustica no balde. Então, agora, a professora Andréia vai me auxiliar para colocar 1,5 litro de água morda nessa soda cáustica. É importante salientar que esta água, ela não pode ser jogada muito do alto, porque senão ela ferve. Então, ela está colocando 1,5 litro de água e eu, lentamente, nós vamos mexendo essa soda com a água. Até que ela fique bem diluída. Diluída, então, a soda cáustica. Com a água, nós colocamos os 4 litros de óleo colado aqui. A professora Andréia vai continuar me auxiliando. Porque tem que estar sempre mexendo, não podemos parar. Misturado, então, o óleo com a soda cáustica dissolvida em água, nós colocamos, então, o sabão em pó. Adicionado, então, o sabão em pó, nessa mistura, nós vamos mexer durante 20 minutos. E aí, ele vai estar pronto para nós colocarmos nas nossas forminhas. As forminhas que nós utilizamos podem ser potes de margarina, que ele já vai ficar na medida certa. É opcional também acrescentarmos tintura de alecrim ou de qualquer outra preferência, corante e essência também da sua preferência. No nosso caso, aqui na escola, nós trabalhamos com a tintura de alecrim, que é o que os alunos do oitavo ano também trabalham. Nós trabalhamos com a tintura verde, em função do alecrim ser verde. E trabalhamos com a essência de camomila. Então, aqui nós vamos adicionar, então, 5 ml de tintura. Então, 5 ml de tintura de alecrim. 10 gotas de essência de alecrim. E 10 gotas de corante. Agora, mexemos durante 20 minutos e vai estar pronto para colocar nas forminhas. Então, ele vai ficar nessa consistência aqui, ó. E aí, ele está pronto para ser embalado, onde nós colocamos as nossas forminhas de pote de margarina, que é o que nós achamos mais conveniente, mais prático. Bom, agora com o nosso produto pronto, nós vamos utilizar essa concha, que é a base da nossa medida. Então, duas conchas dessas daqui, ela vai dar o equivalente a 200 gramas de sabão em barra. Essa receita com 4 litros de óleo, ela dá aproximadamente 20 barras de 200 gramas. Depois de 20 minutos, ele vai ficar assim, ó, nessa consistência. Após 7 dias, ele vai ficar assim. E mais 10 dias, totalizando 17 dias, então, ele vai estar assim, pronto para o uso. É importante salientar que ele deve ficar armazenado em local seco. Maiores informações, podem entrar em contato com a nossa escola, com a secretaria, cujo telefone é 3273-9400. Muito obrigada. Tchau. Tchau.